A lição mais importante que aprendi acerca da natureza do reino da fé começou como resultado de algo que foi, a princípio, uma experiência desagradável. Nos Estados Unidos, os ministros não possuem esse tipo de problema, mas no Oriente passei por muitas tribulações ao pregar do poder milagroso de Deus, porque, no Budismo, os monges também fazem milagres fantásticos. Recentemente, uma coreana morria de câncer incurável. Todos os médicos que a tinham examinado diziam que nada podiam fazer. Ela foi a várias igrejas e também foi ver um monge budista. Este monge levou-a a uma caverna onde havia vários budistas orando e a mulher foi completamente curada. O câncer desapareceu como que por um encanto. Muita gente na Coreia que pratica ioga está curando doentes por meio da meditação da ioga. Quando vai para as reuniões da Sokegaokei, muitos japoneses, muitas pessoas coreanas, muitas pessoas que visitam esse lugar são completamente curados. Alguns de úlceras no estômago, outros de surdez, mudez e os cegos recuperam a vista. De modo que os cristãos, especialmente nós, os cristãos pentecostais, temos dificuldades em explicar tais coisas. Não podemos simplesmente dizer que são manifestações do diabo. Mas, se o diabo pode realizar tais curas, por que a igreja de Cristo não pode fazer muito mais? Um dia, eu estava bastante preocupado. Muitos de nossos irmãos cristãos não estavam dando a devida importância aos milagres de Deus. Diziam eles, como podemos crer em Deus como um ser absolutamente divino? Como podemos chamar Jeová de o único Criador nos lugares celestiais? Podemos ver milagres no Budismo, milagres nos iogues, e podemos ver milagres em toda parte. Estamos vendo milagres em todas as religiões orientais, porque vamos aclamar Jeová como o único Criador do Universo. Mas eu sabia que nosso Deus é o único Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, Criador do Universo. De modo que reuni todas as perguntas das pessoas e delas fiz um profundo motivo de oração perante o Senhor. Orei e jejuei, buscando a face do Senhor e uma resposta. Então me veio ao coração uma revelação gloriosa e recebi uma explicação clara. Decidi em diante e comecei a explicar estas coisas através de minhas pregações em minha igreja na Coreia. Agora, posso dar respostas satisfatórias a quaisquer destas perguntas. E posso dar explicações claras, tão claras como o Sol ao meio-dia. Permita-me explicar-lhes. Há no Universo três tipos de Espíritos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito do Diabo e o Espírito Humano. Quando se estuda a geometria, a gente desenha dois pontos, um aqui e outro ali. Traçando-se uma linha reta entre estes dois pontos, a ela damos o nome de primeira dimensão. É justamente isso. Uma linha de dois pontos, uma dimensão. Mas, se prosseguirmos acrescentando linhas após linhas, uma ao lado da outra, numa progressão indefinida, temos a segunda dimensão. Temos um plano, uma superfície. E se amontoarmos planos sob planos, numa sucessão indefinida de planos, teremos o que se chama de terceira dimensão, um sólido, ou um volume. O mundo material e a Terra toda pertencem ao Universo da terceira dimensão. A primeira dimensão, a linha, está contida na segunda dimensão. O plano é, portanto, controlada por ela. E a segunda dimensão está incluída na terceira, o cubo, portanto, controlada por ela. Quem, pois, cria também e controla a terceira dimensão, o mundo cúbico? Você pode encontrar a resposta abrindo a Bíblia e lendo Gênesis capítulo 1, versículo 2. Mas, se examinarmos a língua original da Bíblia, este versículo quer dizer que o Espírito de Deus estava incubando sobre as águas, chocando-as. Esse mundo caótico pertence para a terceira dimensão. Mas o Espírito Santo, que aqui é representado como incubando sobre a terceira dimensão, pertence para a quarta. Do mesmo modo, o reino espiritual da fé pertence para a quarta dimensão. Uma vez que o mundo espiritual abarca a terceira dimensão e sobre ela paira, por uma incubação da quarta dimensão sobre a terceira, foi criada a terra. Uma nova ordem surgiu da antiga e a vida foi tirada da morte. A beleza foi extraída da feiura. A limpeza da sujeira e a abundância surgiu da pobreza. Tudo foi criado pelo belo e formoso, pela incubação da quarta dimensão. Então, Deus falou ao meu coração, Filho, assim como a segunda dimensão inclui e controla a primeira, e a terceira inclui e controla a segunda, Assim também, a quarta dimensão inclui e controla a terceira, produzindo a criação da ordem e da beleza. O Espírito é a quarta dimensão. Cada ser humano é um ser espiritual, assim como também é físico ao mesmo tempo. Possui a quarta dimensão e também a terceira em seus corações. Desse modo, os homens, explorando sua fé espiritual na esfera da quarta dimensão, por meio de visões, imaginações e sonhos, podem influenciar a terceira dimensão, produzindo nela mudança. Isso foi o que me disse o Espírito Santo. Esses iogues e monges budistas podem, portanto, explorar e desenvolver humanamente em sua quarta dimensão, sua esfera espiritual. Ao lograr uma visão clara, formar quadros mentais de boa saúde, podem incubar essa saúde sobre os enfermos. Por ordem natural, a quarta dimensão tem poder sobre a terceira, o Espírito humano, com certas limitações, é claro. Podem dar ordens e criar coisas. Deus deu ao homem poder sobre a criação. Ele pode controlar o mundo material e dominar as coisas. Que coisa maravilhosa eu entendi, então. Responsabilidade que pode executar mediante a quarta dimensão. Ora, os incrédulos, explorando e desenvolvendo o seu ser espiritual interior de tal maneira, podem executar domínio sobre sua terceira dimensão, que inclui as doenças e enfermidades físicas. Então, me disse o Espírito Santo, veja os Sokegalkei. Eles pertencem a Satanás. O Espírito humano junta-se ao Espírito maligno da quarta dimensão e com a quarta dimensão maligna exercem domínio sobre seus corpos e circunstâncias. O Espírito Santo mostrou-me que foi assim que os mágicos do Egito exerciam domínio sobre várias ocorrências, assim como Moisés o fazia. Deus, então, me ensinou que, já que podemos ligar a quarta dimensão de nosso espírito para a quarta dimensão do Pai Celeste, o Criador do Universo, podemos ter mais domínio sobre as circunstâncias. Louvado seja Deus, podemos tomar tudo o que nós temos ao nosso redor e tornar tudo isso fantasticamente de uma forma criativa e podemos exercitar grande controle e poder sobre a terceira dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, comecei a explicar com facilidade os acontecimentos e milagres das outras religiões. As pessoas, para as vezes, me desafiavam. Podemos operar os mesmos milagres? Eu, por sua vez, dizia, sim, sei que podem. E porque vocês têm a quarta dimensão em seu espírito, vocês estão desenvolvendo o espírito e exercendo domínio sobre o corpo e sobre as circunstâncias. Mas esse espírito não é um espírito que tem salvação. Ainda que possam operar esses milagres, vão para o inferno, da mesma forma. Vocês estão ligados para a quarta dimensão maligna. A quarta dimensão tem todo o poder para exercer o domínio sobre a terceira. Vocês realmente possuem certos poderes limitados a fim de exercer domínio sobre a terceira dimensão e influenciar as circunstâncias. Nos Estados Unidos, vi muitos desses livros de expansão da mente e vejo coisas similares acontecendo aqui por causa desta ênfase no subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é o seu espírito. A Bíblia chama o subconsciente de homem interior, o homem que está escondido no seu coração. Antes de a psicologia ter descoberto o subconsciente, o apóstolo Paulo já o havia descoberto fazia dois mil anos, quando escrevia do homem interior, o homem oculto. A Bíblia apresentou essa verdade dois mil anos atrás. Agora, os cientistas e psicólogos acham que esta é uma descoberta surpreendente e se aprofundam nas ideias do subconsciente e tentam orientar as pessoas e orientar, convergir suas energias. Embora o subconsciente esteja na quarta dimensão, tendo, portanto, certo poder limitado, há muito engano envolvendo no que essas pessoas alegam. Fiquei espantado quando cheguei aos Estados Unidos e li os livros que alguns ministros norte-americanos me deram. Estes livros haviam quase que transformado o subconsciente em um Deus todo poderoso. E isto é um engano enorme. O subconsciente possui alguma influência, mas é bastante limitada e não pode criar o que o Deus todo poderoso pode. Tenho visto nos Estados Unidos a igreja unitariana tentar desenvolver o subconsciente, a quarta dimensão do espírito humano e colocar esse espírito humano no lugar de Jesus Cristo. Isto é deveras grande engano e enorme perigo. Embora conheçamos certas realidades e verdades nestes ensinamentos, é também importante perceber que o diabo ocupa uma quarta dimensão maligna. Nosso Deus, entretanto, é santo, único e todo poderoso. A quarta dimensão está sempre criando e dando ordem e exercendo domínio sobre a terceira dimensão por meio da incubação. Em Gênesis, encontramos o Espírito do Senhor incubando, pairando sobre as águas. Era como uma galinha que choca seus ovos, que produzem os seus pintainhos. De maneira muito parecida, o Espírito Santo incuba a terceira dimensão, mas também o faz o espírito maligno quando as pessoas dão lugar. Estava vendo notícias pela televisão. Um homem havia sido assassinado e levantava-se uma grande controvérsia sobre o crime. O advogado de defesa do jovem assassino dizia que a culpa era da influência que os programas de violência da televisão exercem sobre as pessoas. Há certa verdade nisso, pois esse rapaz, depois de ver televisão, começou a exercitar sua quarta dimensão. Ele incubava aqueles atos de violência e naturalmente chegou o momento em que os colocou em prática. Tenho revolucionado o meu ministério com a descoberta da quarta dimensão e você pode revolucionar sua vida com ela. Você ficará espantado de ver quantas e quão boas coisas podemos incubar em nosso subconsciente. Vivemos em corpos limitados, mas o Espírito Santo pode incubar sobre a terra devido para a sua onipresença. Nós estamos limitados pelo espaço e pelo tempo e nossa única maneira de incubar é por meio de nossa imaginação, através de nossas visões e sonhos. É por esse motivo que o Espírito Santo vem a fim de cooperar conosco para criar, ajudando os jovens a ter visões e os velhos a sonhar sonhos. Por meio de sonhos e visões, saltamos rapidamente as barreiras de nossas limitações e nos esticamos até alcançar o universo. É por isso que a palavra de Deus diz onde não há visão, o povo perece. Se você não tiver visão, não está sendo criativo. E se você parar de ser criativo, você vai perecer. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão e o Espírito Santo comunica mediante eles. Somente através de uma visão ou de um sonho você pode visualizar e conceber grandes projetos, grandes carreiras, grandes e grandiosas e mais grandiosas e poderosas realizações para a sua vida. Você pode visualizar um novo campo missionário. Por meio de visualizações e sonhos, você pode incubar seu futuro e obter os resultados. Vamos. Vamos.